Que saudade de você! Oi, gente! É, oi, gente do Eli Correia. Então, gente, olha, eu peço a vocês que se inscrevam. Esse é um pedido feito, assim, de coração. Se inscreva, compartilhe o nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. Compartilhe com os amigos, com os parentes. Isso é muito legal. Isso faz com que a gente chegue mais depressa, mais rápido a um milhão de inscritos. Já passamos de 550 mil, tá bom? Então, e não esqueça de dar aquele like. Isso é muito importante, o like. Isso, você acompanha as histórias e dá aquele like. Faça aquele joinha, também é muito importante. E acione o sininho, porque o sininho tocou... É mais uma carta de saudade. E quero lembrar também que estamos no rádio. Rádio Capital AM, 1040, e Rádio Capital FM, 77.5. E no canal YouTube, Eli Correia Oficial... Meu pai, minha mãe, meu sobrinho e eu. Eu sou sua ouvinte desde os meus sete anos de idade. Eu ouvia você no rádio. Eu ouvia a carta da saudade junto da minha mãe toda tarde às duas horas. E agora, eu te ouço também no canal YouTube. Aliás, eu já me inscrevi. Sou a filha mais velha de três irmãos. Minha mãe era de uma cidade pequena de Minas Gerais, chamada Jordânia, divisa com a Bahia. Aos 14 anos, conheci o meu pai, depois de uma partida de futebol entre a cidade dele com a cidade dela. Então, depois dessa partida de futebol entre as duas cidades, a minha mãe o conheceu. E meu pai se apaixonou. Mas, ao perguntar a idade dela, ele levou um susto. Pois minha mãe era uma moça alta, bem formada, bonita, um lindo corpo. Mas tinha apenas 14 anos. Ele nem acreditou. Ele nem acreditou que ela tivesse só 14 anos. Então, ele foi para a cidade dele, quer dizer, ele voltou para a cidade dele e o tempo passou. Três anos depois, ele reencontra a minha mãe. Agora, ela com 17 anos. E iniciaram um namoro. Mas, para que ele pudesse começar a namorar a minha mãe, teve que terminar com uma moça da cidade dele, chamada Nilce. Essa moça ficou tão furiosa, que jurou que jamais se casaria com outro que não fosse ele, o meu pai. E em 1972, meus pais se casaram e vieram para São Paulo. Em março de 1973, eu nasci. Depois de 4 anos, nasceu Maurício, em 77. E depois, em 81, nasceu Ana. No início da vida de casados dos meus pais, minha mãe apenas cuidou dos filhos e da casa. Só o meu pai trabalhava. Só ele, sozinho, sustentava a família. E por causa disso, passávamos dificuldades. Em 1982, eu fui passar férias em Minas Gerais, na casa dos meus tios. E fiquei muito feliz, porque os meus tios tinham uma filha. A minha prima Cristina. Só que, uma vez lá, o meu tio ligou para o meu pai, em São Paulo, e perguntou para ele se eu não podia ficar lá em Minas por uns tempos, morando na casa dele. Ele providenciaria a escola e tudo o que eu precisasse. E, ao mesmo tempo, eu faria companhia para a minha prima. Quer dizer, eu cuidaria dela, porque a minha prima era muito pequena. A minha prima era ainda um neném. Meu tio era gerente do Banco do Brasil. E sabia das nossas condições em São Paulo. E amava crianças, tanto que havia adotado a Cristina. A Cristina não era filha dele e da minha tia. Era uma criança adotada. E, a partir de então, o meu pai autorizou. Eu fiquei morando em Minas, com escola, cuidando da Cristina. E ele mandava uma certa ajuda para o meu pai. Meu pai aceitou. Achou até bom. Uma cidade pequena, gostosa. Cidade do interior de Minas. Na casa dos meus tios, eu era bem tratada. Tinha tudo do bom e do melhor. A cidade em que meus tios moravam era Almenara. E, em Almenara, eu podia ir sozinha na escola, sem medo. Sem nenhum temor, porque é cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. E acabei arrumando uma coleguinha. Que ia e voltava comigo. Nós íamos juntas e voltávamos juntas. Era a Fátima, que eu a chamava de Fatinha. E sempre, na volta da escola, passávamos em frente a um barzinho. E pedimos para o dono desse barzinho um copo d'água. Isso virou um hábito nosso. Nós íamos para a escola, estudávamos. Na volta, a gente passava naquele bar e a gente pedia um copo de água. Sim, um copo de água. Ele, o dono do bar, então vinha com aquelas canecas de alumínio. Não sei se vocês conhecem, aquelas canecas de alumínio. Tem muito no interior, né? E todo gentil nos dava, então, uma caneca de água. Aquela água bem fresquinha, uma delícia. E parece que na caneca de alumínio a água fica mais fresquinha ainda, né? E me lembro bem que ele sempre mexia em meus cabelos, me chamando de paulistinha. Porque há uma diferença no sotaque. No sotaque mineiro e no sotaque paulista. E um dia ele perguntou, você não é daqui de Minas, você é de onde? Eu falei, eu sou de São Paulo, então você é a paulistinha. E isso devido ao meu sotaque. Um dia, a Fatinha faltou à escola. Ela não foi na escola. E na volta, como de costume, mesmo sozinha, passando pelo bar, eu vi que a porta estava aberta pela metade. Mesmo assim, como hábito, eu pedi, tio, me dá uma caneca d'água? Aquela famosa caneca de alumínio. E ele me respondeu, uai, cadê sua coleguinha? E eu respondi, ah, hoje ela faltou na escola, tio, hoje eu estou sozinha. Ah, eu estou ocupado. Vai lá dentro da cozinha e pega a canequinha. A canequinha está lá, pega lá a água. E eu entrei e fui. Quando eu estou bebendo aquela água, naquela caneca de alumínio, aquela água fresquinha, gostosa, eu ouvi o barulho da porta descendo com força. E ficando tudo escuro dentro do bar. Nessa hora, eu voltei depressa, meio que correndo, em sentido da porta. E ainda vi o dono do bar, naquele escuro. Tio, está escuro aqui. Deixa eu sair. Deixa eu ir embora. Então, ele acendeu a luz e me segurou com força. Nessa hora, eu tentei gritar. Pois eu percebi que algo de ruim, ele iria tentar comigo. Sabe quando você percebe que a pessoa está má, má-intencionada? Não sei, na hora me passou que alguma coisa ruim ia acontecer. Então, na hora que eu fui gritar, ele tapou a minha boca. Me levou para os fundos do bar. É quando, então, ele me tirou a roupa. E tirou a roupa dele. E todas as vezes que eu tentava gritar, ele me ameaçava. Se você gritar, eu corto a sua garganta, está ouvindo? Eu corto a sua garganta. E a garganta de toda a sua família. Fica quieta. Fica quieta. Ou eu passo a faca na sua garganta. Eu não sei quanto tempo durou. Mas para mim, foi uma eternidade. Eu estava com apenas nove anos. Parecia que aquilo nunca ia acabar. Com nove anos, eu fui abusada. Com nove anos, ele fez comigo o que queria. E sempre dizendo que se eu gritasse, ele cortava a minha garganta e de toda a minha família. Por fim, aquilo terminou. Eu saí desnorteada. Em estado de choque. Mas eu me lembrava. Se você gritar, se você falar para alguém, eu corto a tua garganta. E para não deixar dúvida, ele chegou a mostrar uma faca, uma enorme faca, dizendo, é com esta aqui, ó. Que eu corto a sua garganta e a garganta de toda a sua família. Por fim, cheguei em casa. Tomei um banho demorado. Eu me esfreguei tanto. Eu me esfreguei até acabar o sabonete. Tamanho o nojo que eu sentia de tudo o que havia acontecido comigo. A partir daí, sem falar nada para ninguém, por causa do medo, eu me tornei uma criança calada, insegura. E quis voltar para casa. Para minha casa. Eu quis voltar para os meus pais. Eu quis voltar para São Paulo. Os meus tios não entendiam por que eu tomei aquela decisão tão repentina e queria porque queria a todo custo voltar. E por fim eu voltei. E comecei a cuidar dos meus irmãos para que a minha mãe pudesse trabalhar. Pois ela havia passado em um concurso público. E foi numa surra que eu levei do meu pai. uma surra de cinta que sangrou as minhas costas devido à fivela. Que as pessoas revoltadas pelo que o meu pai tinha feito comigo aproveitaram e contaram para a minha mãe que ele, meu pai, tinha um caso com uma vizinha. Quer dizer, ele a traía. E revoltadas com o que ele fez comigo, elas acabaram contando para a minha mãe o que ele também fazia com ela. Ou seja, com aquele caso, com aquela traição. A minha mãe nessa hora que sequer imaginava que uma coisa dessas acontecia, ela sofreu. Ela chorou. Mas ela, olha, ela passou assim um momento muito difícil realmente. mas, no fim, perdoou. Ela me disse, ruim com ele, pior sem ele. E assim, a vida seguiu. Meu pai continuava traindo minha mãe e muitas vezes violento em casa. até que num certo dia, no metrô, meu pai encontrou com o primo daquela primeira namorada, a Nilce. Aquela que tinha dito que só casaria um dia se fosse com ele. Não casaria com nenhum outro homem se não fosse ele. E através desse primo, ele ficou sabendo da vida dessa antiga namorada lá da sua cidade, a Nilce. pegou o telefone dessa mulher com o primo dela e acabou entrando em contato com ela. Ela que ainda morava em Minas, veio pra São Paulo e começou então a ter um caso com meu pai. Meu pai a bancava. Meu pai, inclusive, alugou uma casa, um apartamento. E foi quando eu vi meu pai colocar na gaveta alguns rolos de filmes daqueles antigos. Lembram-se daquela máquina Kodak? Então, eu vi ele colocando rolos de filme da Kodak numa gaveta. E eu, que já andava desconfiada, peguei aqueles filmes, levei no fotógrafo, porque antigamente era assim. Antigamente era assim. Você pegava o filme e levava no fotógrafo pra ele revelar. E quando então foi revelado o filme, eu descobri que ele tinha ido com a amante pra Porto Seguro. Uma viagem que jamais ele fez com a minha mãe. Quer dizer, aquele período que ele disse que ia trabalhar não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, ele foi lá ficar com a amante dele, aquela antiga namorada, em Porto Seguro. Eu fiquei possessa. Eu fiquei revoltada, pois ela estava prestes a operar de uma hérnia na altura da virilha à minha mãe e ela não merecia isso. Não consegui guardar segredo. Não consegui guardar segredo. Eu contei pra minha mãe e mostrei os filmes pra ela. Olha aqui, mãe. Tá aqui a confirmação da traição. Dessa vez, não teve jeito. Ela se separou. Mas a partir de então, minha mãe me condenava. Impressionante. Ela se revoltou comigo, pois achava que eu deveria ter ficado calada. Que eu não deveria ter contado nada pra ela. Minha mãe começou a jogar a culpa da separação dela na minha cara. Eu era a culpada. Eu era a responsável pela separação dela. Que eu não tinha nada com aquilo. Que eu que deixasse quieto. Não tinha que fuçar na gaveta. Não tinha que ter mandado filme nenhum ser revelado. Eu fiquei assim, pasma, com a reação da minha mãe. Culpado não era o meu pai que a traía. Culpado era eu que falei pra ela e provei a traição dele. Eu que era culpado. Eu que era responsável. E então, magoada, resolvi sair de casa. Sim, não tinha mais jeito de continuar com a minha mãe o tempo todo jogando na minha cara que eu era a culpada da separação dela. arranjei um namorado e fui morar com ele aos 17 anos. Aos 19, tive o meu primeiro filho e trabalhava como louca. A avó do meu marido havia cedido uma casa para morarmos, mas era um inferno. Todos queriam se intrometer em tudo que fazíamos e eu não aguentei. Depois de lutar muito, deixar aquela casa linda nos fundos lá do quintal da minha sogra, deixei aquela casa um brinco. eu resolvi me separar. Dois anos depois, conheci outro rapaz e fomos morar juntos. Foi um amor assim, platônico. E um ano após, após um ano, nasceu a coisa mais linda do mundo, Giovana. E um ano e quatro meses depois, nasceu Maiara. Eu achava que o meu mundo era perfeito. Depois de tudo que eu tinha passado em Minas Gerais, em São Paulo, com as acusações da minha mãe que eu era culpada da separação dela. Bem, eu achei que o meu mundo estava perfeito agora. Que eu finalmente tinha encontrado a felicidade. É quando não demorou e o meu mundo caiu novamente. Marcos, um rapaz lindo de olhos verdes, dedicado e pai das minhas duas filhas. Eu descubro que ele era usuário de drogas, principalmente cocaína. Eu nunca chorei tanto na minha vida como eu não tinha percebido isso antes. Como eu não tinha visto isso antes. Eram contas e mais contas atrasadas, despejos, brigas, passei fome com as minhas filhas, enfrentei traficantes e tempos depois outra bomba. Descobri que a minha irmã estava usando drogas também, só que ainda pior, o crack. Foi uma luta com o meu marido e uma outra luta com a minha irmã. Dois viciados. devido a esse problema, eu e a minha mãe voltamos a conversar. E nesse período, tanto eu quanto ela fazíamos de tudo. Mas era como secar gelo. Sim, secar gelo. Porque você faz tudo para a pessoa largar, a pessoa até deixa as drogas por um dia, dois dias, de repente volta novamente. E assim era com ele, meu marido, meu companheiro e assim era com a minha irmã. Nesse período, eu percebi que o meu sobrinho mais velho de repente passou a ser um menino calado, introspectivo. E percebendo essa mudança no comportamento do meu sobrinho, eu me lembrei de quando pequena, eu era tão alegre, tão feliz. E naquele dia, lá no bar, aquilo tudo aconteceu. eu fiquei calada, eu fiquei introspectiva e de um dia para outro, eu quis ir embora. Eu quis vir para São Paulo, para a casa dos meus pais. E vendo o meu sobrinho com aquelas mesmas reações, vendo o meu sobrinho daquele mesmo jeito e tendo a experiência que eu tinha, pensei alguma coisa está acontecendo acontecendo com ele. Alguma coisa está acontecendo com ele. Eu me lembrei de mim mesma. E com jeito, me aproximei dele, conversando com ele, procurando, com jeito, entrar um pouco no mundo dele, agora calado, fechado. eu acabei confirmando as minhas desconfianças. Sim, ele, o meu sobrinho mais velho, havia sido abusado por um vizinho. imediatamente eu denunciei o vizinho. Imediatamente foi à polícia, fiz um BO e o coloquei na cadeia. Aquilo que eu não fiz com o homem do bar lá em Minas Gerais, eu fiz aqui em São Paulo com este vizinho que teve a crueldade, a desumanidade de abusar dele, do meu sobrinho. Mas ele pagou caro, pagou caro. Eu o denunciei graças à minha experiência do passado e o coloquei na cadeia. Dei, inclusive, uma entrevista para a Folha Online e recebi ajuda para tratá-lo. E acabei assumindo esse meu sobrinho. Acabei assumindo o meu sobrinho. O levava em psicólogos, psiquiatras e até mesmo o levava na escola. E ia buscá-lo. Nesse meio tempo, me separei do meu segundo marido porque não aguentava mais os seus vícios. Fiz de tudo para ele largar as drogas. Não foi possível. Minha mãe resolveu ir embora para Governador Valadares, pegou os meus dois outros sobrinhos para criar lá. Mas aí ela acabou ficando doente, vindo a falecer no dia 1º de fevereiro de 2014. Mamãe no caixão, eu ali diante do seu corpo rezei baixinho pedindo a ela por um descanso eterno e ao mesmo tempo pedindo a ela perdão por eu ter revelado a traição de papai, por ter provado inclusive a traição com aquelas fotos e disse para ela sei que você mãezinha não gostou quando lhe revelei a traição de papai mas é que eu não me conformava mamãe você sofrendo tanto e ele te traindo depois de toda essa vida sofrida mamãe que você teve quero mais uma vez nesta carta pedir a você perdão se fiz aquela revelação foi porque eu te amava tanto como te amo e sempre te amarei essa é a minha história história que a vida escreveu que saudade de você meu pai minha mãe meu sobrinho e eu história do canal youtube Eli Correia oficial do canal Legenda Adriana Zanotto